Porta do banheiro Não sei o que vai... Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo Sobre portas aí, agora Agora o que, cara? Isso aí, pessoal, chegamos a mais um final Final de novo, cara, errei, meu Deus Isso aí, pessoal, finalzinho aí do vídeo É, e daí? Vai falar o quê? Isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aí Nossa, que trabalheira que deu, hein? Poxa, quem acompanhou desde o começo aí Pegou a parte de impermeabilização Pegou a parte da remoção aí do ris, da selador Meu Deus, o que eu tô falando? Isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo Espero que tenham gostado E olha, aquele like pra gente aí Pra dar uma moral no canal Inscreva-se também no canal Ative o sininho aí pra receber aí As notificações dos próximos vídeos E olha, tem novidade, hein? Tem novidade chegando e o canal vai pegar fogo Meu Deus, ai, 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 ai Nossa, hein? Nossa Senhora, meu Deus do céu E agora, e agora, e agora, e agora, e agora? Socorro! E agora, e agora? Até a próxima, galera! Obrigado! Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul